Música 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 Essa bicha aqui desse peixe Pepiranha Pepiranha Viu Se você não sabe Coloca o dedo na boca dela Que ela não tem dente Então põe aí Ensina Que bichinha é esse É porque eu não gosto De fazer essas aventuras Eu gosto só de pescar Assim como você faz Nas receitas Sua Ensina aí pro pessoal Direitinho Não É isso aí É isso que vamos fazer Você é a professora Ensina Coloca o dedo na boca Isso E fala Coloca assim Aí ela faz assim também Certo Com o dedo de você Só grana Só grana Ei lá Oh Ei perdeu É não É bom rapaz Aleza não comeu o peixe dele Ele pegou Ele não sabe comer o peixe dele O seu está aqui. O seu está lá. Eu vou pegar ele para você. Pega na mão. Então vem. Eu pego na mão. Tem uma colher bem no saco. Tem uma colher no saco. Vamos pegar o seu co. Vamos pegar o seu co. Vamos pegar o seu co. Eu vou te filmar. Roberto, só que não. Eu vou te filmar. Vamos pegar o seu co. É boa não. Vai para. Isso com assade. Eita. Vai, vai, vai. Bora, bora, vamos comer. Caiu, mordeu no fogo. Vai comer o seu peixe. Não precisa tomar nada, bora. Esse aqui é do Alessandro. Sal com o vinho do rei. Esse aqui nós não fizemos nada. Você sabe comer? Deixa eu ver se você sabe. Abre, abre. Abre para o rei, João. Eu vou abrir para ele. Qual pedaço que você quer? Abre lá. Vou abrir para você. Pode abrir lá. Sai da frente. Para onde, Alessandro? Ui, sai. Uh, trem quiete. Tem aqui, né? Está muito demais. O Abriu, o tesque do Alessandro é que pegou ele. Quem pegou, come. Eu não tesquei. Oi, Alessandro. Vamos lá, pimenta lá. É pimenta, quem quiser. Alessandro, você pode ir no lombo. Você pode ir no lombo. Romar. Menino. Vem comer. Não, não, não. Eu estou de cacinho, olha. Olha o lombo aí. Não, arranca o lombo de você. Ou a barriga. Deixa eu provar desse peixe. Deixa eu provar desse peixe. Deixa eu provar. Aham, aí não tem espinha não. Vamos pegar todos. Não, só um pedaço. Está quente? Está quente mais? Não está quente. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Mais água para comer. Mãe, dá um pedaço de saída. Será que ele tem que fazer a barriga? Tem um trequei, monar. Caiu uma peia lá dentro. Deixa eu ver, eu vou ir buscar. Vem, Romar. Deixa eu ver. Vai comer. Eu não conheço, amor. Salgadinho, é uma delícia. Salgadinho, é uma delícia. Aí, olha. Conheceu, né? Um, dois, dois. Com esse princípio, você gosta. Tá bom? Tem uma caixinha ali no loco. Tem uma raiona bem ali na beirada. Vamos pegar, meu Roberto, se não fica. Dá para ver assim, ó. Dá para ser alucinho seco. Ó, o Roberto. Descultou o chão aí? Os moinhos já estão boas, hein? É, o meu é do Roberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não gosto de comer assim mesmo. Come, meu Roberto. Hum, que bicota é esse? Aqui não é que eu a saia? O que é que você faz assim, ó? Ó. Fima aí. Morimbão, né? Alguém quer farinha? Fala que tudo está lotado. Farinha com pinho dá certo? Eu vou pegar um chibuço. Não fica mesmo. Não queima? Não deu não. Você não quer mais não, Rígado? Tem chibuio do Roberto. O que é romano como assim? Só vem. Carrinha ré de onde? Só pecado. Só pecado não, Rafa. A negona pegou aí. A negona pegou. A negona pegou o pecado. Não dá pra ser pecado. Vem comigo. Já molhei aí. A barrigada não tem espinha não. Roberto, se eu morrer, não vai dar pra nada não, hein? Se eu botar só pimenta aqui ali. Pode pôr? Só sal mesmo, hein? Eu vou pôr no meu pedaço. Menino. Mas comer peixe no mato sem é bom demais, mano. Tá brincando não, Rafa? Não. É bom sem nada. Sem tempero, sem nada. Só sal mesmo. Pô, o giral caiu todinho, ó. Põe a carne lá pra esquentar então, mãe. Que carne é, filho? Os peixes. Que tava assado. Pera aí, não fecha não. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo o cheiro. Esperar assim que não tem esse aqui. Não tem esse aqui. Ah não, eu vou tirar a pimenta aí. Tirei a pimenta e soltar o sal. Pronto. 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 Esse aqui não tem. Tem mistura aqui. Ai meu Deus do céu. Eu vou morrer, mas eu vou morrer satisfeito. Tá no meio aí, ó. Não caiu lá no fogo. É, amor. Não dá. Nojo. Nojo de quê? Não, vai. Tem nojo aqui não. Ok, sim. Não, tu comelezinha é bom, hein? Sim. É do ouro. Eu vim hoje preparado pra pescar tudo isso me alimba. Tá no saco aí. Preparinho. Chocão. Uhum. Um pra remar pra mim. Só comer. Cacinho, joinha. Pô, cadê eu rola tirando como meio aqui? Não sei. Vamos tomar uma, ô. Ô Roberto, você tá deus demais. Eu não. Não filmando, não. Ô, Romário. Dê pra cá, o bai. Dê pra cá, ô. Dê pra cá, ô. Dê pra cá, ô. Aqui, tô saindo aqui mais lá, ó. Dê pra cá, ô. Você tá saindo não. Não dá pra não ser não. Não dá pra não ser não. Dê pra cá, ô. É pra não ser, ó. É de barriga, não tem espinho, porque comarela tá bom. Eu capucheio que você ficou com meio assado. Isso que eu fiz era trempeado, pouco fogo, fica macio. Você que pegou mesmo? Só esse não, você fala de mim. A Ananinha deu sorte e pegou um aí. Na cagada. Na cagada não, porque eu sou boa nisso. Ainda pegou com massinha. Então, da piranha. Já vê a diferença agora. Só o lomo, não tem espinho não. A carne é mais dura. Eu gosto de comer. Lomo da piranha, mais firme. A piranha tá gostosa. Vou comer piranha ainda não. Aí é boa a piranha. Pira é boa. Pira é boa. Pira é boa. Faça mais farinha. Pera aí que eu vou jogar essa linhada sua lá. Se você quer arrebentar a linha, eu vou te pôr lá. Vem embora, eu vou pegar. Você não sabe? Eu que quero. Se pegar, vai dar peso pra carregar. Vai dar o Roberto carregar. Vai dar o Roberto carregar. A arrebentar é pra ir embora, não. Tira esse arrebentar só. Vê que o facão tá aqui. Põe ele passando. Coisa melhor do mundo é esse aqui, ó. Comer, beber e não devem ninguém. Né? Eu devo. Eu devo. Eu devo. Eu devo. Eu devo. Eu devo. Devo, não nego. Pago quando puder. Né? Você sabe que é uma paloma? Você quer poder comer peixe, rapaz. Pra você ficar bom da mente. E o moedo Roberto tá acabando, hein? Também é que você é bom no moedo. Se eu não trago prato, hein? No outro. Eu vi a panela, viu? Eu não botei pneu aqui, eu não fiz. Correu. Pedroso, hein? Vou colocar agora. E aí, Chico? Vamos prestar. Quero ver. Você vai ver essa bicha aqui. Peranha. 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 Você quer? O lombo da piranha tem espirão? Não. Pode tirar, não? É pra ela. O lombo, pra ela. Porque ela tá querendo ter passado. Mas só aqui. Você não tem espirão. O que tem ela? Isso aqui eu vou comer ela. O que você acha? Marinha. Não, não achei que não. Ai, meu Deus do céu. O que? Viu? 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 Tá vendo? Viu, velho? Viu, velho? Já colocou pra você? O que pede a você e esse aqui pra mim. Cada um pega um. Pira uma sara, ó. Vai usar. Pira uma sara. Vai ser café minha agora. Acabou? 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 Acabou. Ninguém queria dar o tratado. Só eu, mas o Joaquim... Acabou também? Mas tá mais. Olha o que eu queria. Que que é isso? Que que é isso? Romário? Olha aqui que minha filmagem. Sai bonito, né? O tamanho eu botei tudo que estava. Não é? Olha ali, menino, na minha feira ali, olha a tamanha zona ali. Ah, a trepa, a trepa encheu logo a cara. Arruma lá onde? Você que sabe assar? Caiu que... Parece que a menina está perdendo. Ninguém ajudou. Isso, gente. Pera da garrafa, então. A piranha, Robertão, dentro de todo o ar, né? Olha ali. Olha só para as piranhas tudo isso. Vou tirar só o bucho e levar para minha colega, se gosta. O piranha vai ganhar nada. Isso não é do que eu beijudo, não, rapaz. Ali que buru disso. E eu vou para o laguá pescar. Vou colocar mais aqui. Isso não é do que eu beijudo, não, meu filho. O Joaquim não conseguiu pescar? Eu vou pescar. Ó, ferrou. Iu-hu. Eita. Não, aqui não prestou. Não prestou. Não prestou? Não. Não prestou. Olha ela no jeito aí, que eu vou pegar outra para você. Que que é isso? Pacu. Ah, velho. A porra o Roberto está triste. Roberto, você está sentindo alguma coisa, meu bê? Descampo livre ou piranha? Você está triste. Estou de bom, mano. Estou cansado de caminhar já para cá. Não, e daqui para lá com o sol, querido? É. Então não vou assar mais peixe, não. É por isso que nós estamos querendo que fique mais tarde um pouco. Então, por isso que eu estou querendo embora de onde está a minha rede, tá, mano? Ah, é, velho? Capulinho. Ah, ah, ah. Você só fala que lá vem. Lá vem lá vem o quê? Vem lá vem uma linha. Ô, Romário, você não corta mais nenhuma isso, rapaz? Uma foda. Tem lá ainda, cotovelo. Tchau, tchau. Tchau.